Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Achei! Vai subir! Cadê você? Cadê você? Aqui! Vai, vai! Mergulha! Mergulha na piscina! Onde vai agora? Vou burrar! Então vai! Isso! E lá do outro lado, Arthur? Lá, nos castelos! Lá, nos castelos, pra lá! Vamos lá! Vamos levar os pequeninos pra ver! Lá do outro lado! Vai lá! Lá do outro! Passageiro sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce Passageiro sobe e desce, pelas prates Isso, vai lá, vai lá Vai, passa aqui dentro, ó Aqui dentro, vai pelo caminhão Cadê o Arthur? Vai, escorrega Vai Vai, vai Passa de dentro aqui, ó, aqui de dentro, ó Vai, passa ali por dentro Vai dançar a próxima música? Vai começar a outra música Vai pular no pula, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai